Fala, tio Chico. Beleza, irmão? Oi, Wellington. Na live agora, talvez um pouco atrasado, e não sei quais são os assuntos que já foram falados, talvez você já tenha até tocado no ponto da dúvida que eu queria tirar aqui com você. Antes de mais nada, meu nome é Wellington, eu sou daqui da cidade de Neander, interiorzinho de São Paulo, que quase divisa com o Mato Grosso do Sul. E, tio Chico, a minha dúvida, ela é bem pertinente, creio eu, porque ela vai de encontro a um assunto bem delicado que você vive tocando em relação à segurança, principalmente, no que diz respeito aos iniciantes do motociclismo, que é sobre a progressão de categoria. Eu queria saber se você acredita nisso, porque de onde vem a minha dúvida, tio? É o seguinte, eu já tenho aí 12 anos de habilitação, e dentre todos esses 12 anos, a maioria dirigindo carro, e toda a minha experiência também, nesses 12 anos, com motocicleta de baixa cilindrada, no máximo até 300 cilindradas. Não sei se pode se chamar 300 já de baixa cilindrada, mas, recentemente, vem me surgindo muito a vontade de, agora casado, 2 anos de casado, de viajar bastante com a minha esposa, e sempre foi um desejo que eu guardei um pouquinho ali, sempre para depois, porque tinha outras prioridades, mas hoje me surgiu essa vontade. E eu tenho tido vontade, hoje em dia, de comprar uma motocicleta aí, de 650 cilindradas, pelo menos, acima. Só que eu sempre ouço de algumas pessoas dizerem sempre a mesma coisa, que para um motociclismo, deve haver uma progressão de cilindrada. Primeiro, você anda com 125, depois talvez você migue para uma 300, e assim, sucessivamente. Eu tenho bastante experiência já com motocicletas de baixa cilindrada, é o meu caso. Fui forjado aqui nas BRs de Mato Grosso do Sul, na verdade, eu sou de Mato Grosso do Sul, hoje resido em São Paulo. Mas sempre que eu toco no assunto, eu sempre ouço a mesma história, que não se deve comprar uma motocicleta de alta cilindrada sem antes ter passado pelas de média. E eu queria essa sua opinião, tio. Como eu disse, a minha experiência aí já há pelo menos 12 anos, tanto com automóvel quanto com motocicleta, viajo bastante, inclusive a minha ocupação me obriga a viajar bastante, então tenho muita experiência dentro das rodovias aqui do nosso país. Mas, de fato, tem me levantado essa dúvida. Se andar 12 anos numa 150, me dá bagagem suficiente para eu andar, por exemplo, numa 650. Não é puxando seu saco não, tio Chico, mas levo muito em consideração o que você tem a dizer aí. Não é do meu prazer que elogia barbudo, mas a sua voz é mais do que necessário hoje em dia nos nossos dias atuais. Obrigado, tio Chico. Muito obrigado, Wellington, pela confiança. E eu digo para você, não vejo problema nenhum de você dar esse salto. Você pode pegar qualquer moto que você quiser, cara. que você se sinta confortável. O único porém que eu sempre coloco aqui é para os iniciantes, para quem está começando, quem pegou a moto a primeira vez, é o primeiro contato com a motocicleta. Algumas pessoas, elas acham que porque dirigem carros, depois eu vou falar do seu caso, tá, Wellington? Mas algumas pessoas, de forma equivocada, porque já dirigem carro, porque tem vasta experiência em rodovia, trânsito com carro, acham que estão aptos para dirigir moto. A moto é fácil, é igual a bicicleta. Não é. É diferente. A dinâmica é diferente, tem várias circunstâncias que são diferentes, principalmente no quesito segurança. Não tem a mesma segurança de um carro. Então, quando você pega um jovem, e você bota ele para dirigir, o primeiro carro dele é um 2.0, o pai que faz isso é um louco. Mas é possível você dar para um jovem um carro 2.0. O jovem, ele vai fazer a cagada de quê? De acelerar. Então, o que um pai consciente, se for dar um carro para um jovem, ou ajudar um jovem a comprar o primeiro carro? Porque muitos pais, eles não só dão, mas eles falam, olha, eu vou comprar o carro e você me paga. Tem pais que fazem isso. Eu vou comprar o carro no meu nome, mas você vai me pagando. Você trabalha e paga. Muitos fazem isso. Eu, quando eu tiver o meu momento de ajudar os meus filhos, com certeza eu não vou dar um carro 2.0. Eu vou dar um carro de menor potência possível. porque eu não quero que meu filho nem se dê a besta ou minha filha de acelerar. Porque eu sei que jovem faz merda. Faz cagada. Então, pensando nisso também, eu quero dizer que o carro, ele tem um habitáculo que protege. Tem barra de proteção lateral, airbag, tem um monte de coisa assim de segurança. A moto não tem nada disso. Você é o para-choque. Então, já vem o pensamento e a pré-potência de quem tem carro. Muitos vêm aqui com uma pré-potência. Não, porque eu já dirijo o carro há não sei quantos anos. Eu queria pegar uma moto. Pior é quem tem muito dinheiro. Muito dinheiro, mas senso de autopreservação zero. A estupidez é tamanha. O dinheiro consome todo tipo de senso de autopreservação. Acha porque tem dinheiro, pode comprar qualquer moto. Mas não sabe que ainda não existe um cinto de utilidades com campo de força para proteger um estúpido desse. Porque na hora de cair e quebrar a patinha, vai gritar chamando a mãe, a vovó, o papai. Ah, está doendo. Me dá qualquer coisa para parar a dor. Mas não vai parar a dor. A dor vai ser grande. E dependendo da circunstância, é uma fratura exposta, é uma situação bizarra ou algo pior. E é isso que a moto dá oportunidade para as pessoas. Um acidente terrível para pessoas que não têm experiência. Então, quem sai de um carro tem que entender que moto é diferente. E um acidente a 60 km por hora pode gerar uma dor incrível, lacinante. E coisas incríveis no corpo humano que é frágil. Dito isso, para os iniciantes, eu sempre recomendo motos até 25, 27 cavalos, que agora chegou a dominar 250, eu estou abrindo a sessão para 27 cavalos. Cada vez mais vai subindo. Pode ser que daqui a 2, 3 anos eu diga uma moto de 30 cavalos. Mas agora, nesse momento, a realidade do nosso país com o nosso trânsito é diferente da realidade dos Estados Unidos que o cara começa com a moto de 50, 100 cavalos, 200 cavalos. Dane-se Estados Unidos. Eu estou no Brasil falando para brasileiros e o nosso trânsito é um dos que mais mata no mundo inteiro. Entendendo tudo isso, eu recomendo para pessoas iniciantes começar uma moto de baixa cilindrada. Não sabe nada de trânsito, nada, nunca pegou nada, não dirigiu nada na vida. Começa com uma moto de 12, de 14, de 15 cavalos. São motos até 160 cilindradas. Não sabe nada do trânsito. Pega uma moto dessa, porque você vai ter menos possibilidade de acelerar, de perder o controle da moto e isso vai minimizar os danos. Porque até uma moto de 50 cilindradas que chega a 90 km por hora, você pode ter um acidente terrível. Até com a bicicleta que você alcança 60 km por hora, você pode ter um acidente terrível. Mas só que o deslocamento de uma bicicleta, ou seja, sair da inércia até uma velocidade mais alta, é infinitamente menor do que uma moto. Então, os riscos são muito maiores. Para quem já tem experiência com carro, tem experiência da dinâmica do trânsito, vale a pena uma moto até 25, 27 cavalos. Agora, no seu caso, Wellington, que já tem experiência com moto, mais de um ano, pelo menos, que é o que eu recomendo para os iniciantes, pegou uma moto, rodou por um ano na cidade, todo dia, todo dia, todo dia, por um ano, um ano, todo dia, enfrentando os perigos de uma cidade e não de uma rodovia, porque a rodovia é tudo muito rápido. A dinâmica da rodovia é diferente da dinâmica da cidade. A rodovia são poucas variáveis. Você tem poucas variáveis, porque são poucos objetos lá, caminhão, carro, não é toda hora, não tem tanta movimentação, não tem tanta gente atravessando a rua, na pista. Você tem poucas variáveis, mas cada variável é rápida. O pensamento é milissegundos. Se você fizer uma cagada em um segundo, você nem sabe onde é que você está. Você está vendo o fogo lá ali pegando, é o inferno. Você já foi, já fez a passagem, você já está lá, que fogo, fogo? Está no inferno. Porque é rápido. Na cidade, você tem muitas variáveis. Você tem gente atravessando a rua, cachorro, gato, cracudo, o ônibus lhe fechando, o outro carro lhe fechando, outra moto lhe fechando. Muitas variáveis. Semáforo, pista, escorregadia. Tem muitas variáveis. Então, é uma baita de uma escola. Então, um ano rodando na cidade já é o suficiente para qualquer iniciante. Depois, se quiser, se estiver seguro, e tiver realmente bom senso, pode pegar, ou falta de senso, pode pegar a moto que quiser, inclusive o foguete do Coyote do Papaleguas. Então, na minha opinião, Wellington, eu tive que fazer essa contextualização para que todos entendam que eu não sou contra quem está numa 125 há 12 anos, há 20 anos, e quiser pegar uma 2.6 da Triumph. Quer pegar uma Rocket 2.6, 2.5, 2.6 da, acho que é 2.5, né, da Triumph, foguete? Pega, irmão, vai lá, o que o dinheiro você puder comprar, você pega, você já tem base para poder pegar qualquer moto. Agora, a moto, ela vai ter um peso diferente, uma dinâmica diferente, uma saída da inércia diferente, ou seja, deslocamento do motor, deslocamento é completamente diferente, e aí você vai ter que ter a consciência de que você está com uma moto bem mais potente. Agora, eu não coloco mais amarras, minha responsabilidade vai até a página 2. A página 1, é isso tudo que eu falei anteriormente, é a minha, sabe, aquele, meu convite para todo mundo que quer entrar no motociclismo, é o meu aviso. Quando você entra em algum estabelecimento que é perigoso, imagine que eu sou o porteiro desse estabelecimento. Eu, como um porteiro, eu vou colocar lá na porta o aviso que eu acabei de avisar para todos os iniciantes. Além de avisar, eu vou estar lá como um porteiro de cara amarrada, com cara de poucos amigos, para poder avisar cada um que quer entrar nesse estabelecimento que é perigoso, é bom para caramba. Ali vai lhe dar um prazer tremendo. A porta desse estabelecimento é uma porta até interessante, bonita, mas é uma porta que lhe intriga e tem um cara feio como eu na porta lhe dizendo leia. Leu? Tudo que eu falei anteriormente está lá escrito. Leu? Aí a pessoa que quer entrar no estabelecimento para ter os prazeres e as agruras, eu vou dizer. Então eu vou repetir agora novamente. Eu vou ser redundante. Repetir novamente. Redundância. Tudo que você leu aqui eu vou falar para você. eu vou repetir verbalizando e ainda vou falar você entendeu a pessoa? Entendi. Eu abro a porta. Fica à vontade. A pessoa vai. E aí é o livre-arbítrio dela. Se a pessoa já sabe de carro, tem a dinâmica, ou já tem a dinâmica da moto, a porta vai estar lá destrancada. Simplesmente você vai entrar. Fica à vontade. O motociclismo é isso. É uma porta bonita, mais perigosa. Dentro lá daquele estabelecimento é bem perigoso. Ele vai lhe dar prazeres incríveis. Prazer de liberdade, prazer de voar, prazer de estar sentado num foguete do Coyote lá do Papaleguas. Olha, motociclismo ele proporciona sensações que nenhum outro veículo proporciona. Nenhum. O carro não proporciona a mesma sensação de uma moto, de você estar voando. não proporciona. Quem anda de carro e diz a sensação é porque nunca andou de moto. Caminhão não proporciona. Qualquer veículo que tenha contato com o chão, tá gente? Eu não tô falando de veículos que voam. Mas qualquer veículo que tenha contato com o chão ele não se compara à moto. Não existe veículo no planeta que se compare à moto que tenha contato no chão, no piso. Moto é inigualável o prazer de uma moto. Tanto que quem entra no motociclismo ele só sai por medo ou porque já foi pro inferno. Só. Porque quem entra fica ou sai por esses dois motivos. Ou porque foi pro inferno pelo motociclismo ou porque ficou com medo de continuar no motociclismo. Porque tudo que é bom demais ele também causa mal. Ele causa algo de ruim. Tudo em excesso faz mal. Então o motociclismo ele tem que ser usado com passimônia, com respeito. e a frase que eu sempre falo aqui é tenha medo do motociclismo mas não deixe o medo lhe impedir de praticá-lo. Qualquer coisa na vida a gente tem que ter medo mas não fazer com que não deixar não permitir que o medo lhe impeça de fazer algo porque senão você se tranca em casa e não faz nada. Mas sempre respeitando sabendo o limite do teu corpo e da moto. Percebeu que está indo além ou vai pegar uma moto muito potente se você não se sente confortável não vá sempre questione a você mesmo e não a outra pessoa às vezes o posicionamento de um amigo de um familiar é válido de um pai de uma mãe de um amigo de uma pessoa que se preocupa contigo é válida mas a decisão sempre vai ser sua eu como orientador aqui eu sou o cara aquele leão de chácara que fica ali na porta do estabelecimento estabelecimento de prazeres e de agruras que é o motociclismo eu sempre vou ter lá colado na porta dizendo o que que é todas essas minhas colocações e vou repetir para cada um de vocês quer entrar? Entra quem já sabe dirigir moto quer subir? quer ter o prazer de uma moto de alta potência? Eu abro a porta você pode entrar o resto é contigo se tem um perigo tem um aviso se tem conselho tem um pai ou filho sonho com a estrada frente de zero a cem a moto na reta vai até bem vai até bem minha carteira de moto hoje completa duas semanas pode me chamar de emocionado estou pronto pra aventura na estrada semana que vem pode não existir só podem estar mentindo antes com um cavalo viajava hoje minha moto tem quase uns 10 o rosto sensação de poder nada pode me deter caminho meu chato ele está sempre vindo aqui na estrada marca diferente me ferrei se tenho uma moto grande vira as fotos se tenho uma sete senta um ônibus na estrada quer me espremer caminhoneiro por favor tente entrar só podem estar mentindo antes com um cavalo viajava hoje minha moto tem quase uns 10 só podem estar mentindo antes com um cavalo viajava hoje minha moto tem quase uns 10 vez ver a dor no rosto sensação de poder nada pode me deter caminhoneiro caminhoneiro já vou eles na frente vim de aqui na estrada marca diferente me ferrei se tem uma moto grande se tem uma moto grande vira asfalto hoje minha moto hoje minha moto tem quase uns 10 asfalto 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 asfalto